Pessoal, estamos aqui com mais Dodgeball Academy, episódio número 21 da nossa série Até Zerar, já começa esse vídeo daquele jeito, chegando muito loucamente, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, clicando em inscrever-se aqui embaixo, se é a primeira vez que você está por aqui, porque a gente faz vídeos de jogos variados, alguma série super da hora, tem muito vídeo legal aqui pra vocês. E aproveita também pra seguir a gente na Booyah, que é a plataforma onde a gente está fazendo lives, estamos com um projeto muito legal com eles, e eu preciso de vocês aqui. Vou deixar o link no topo dos comentários, essa live, a gente está gravando alguns vídeos pro canal, interage com vocês, às vezes joga jogos, descobre jogo novo, joga lançamento, é muito bacana. De terça a sábado, das 9 às 13 horas, venha, participe o tempo que você tiver, participe junto conosco, o link está no primeiro comentário fixado. Ok? Vamos que vamos, porque esse episódio aqui está tenso, a gente está no monte boliche, está frio pra raia, a gente está de shortinho e camisetinha no meio da neve, isso é bizarro. E a gente está lutando com esse maluco aqui, estamos passando um perrengue, subimos esse monte de um jeito escabroso e o nosso time está muito ruim. Já morreu um monte de gente, temos o que sobrou pra janta, será que vamos sobreviver? Vamos ver, vamos ver. Começa já com essa batalha com esse maluco aleatório aqui, que vem pra cima da gente, e a gente vai pra cima deles, cara, sem medo de ser feliz. Os caras já começam com duas bolas de fogo, já, nossa, arrebentando o Otto, que ressuscitou com um grande açaí, depois que ele tomou um açaí no meio do frio, o cara ressuscitou até a alma. Ai, meu Deus. O problema dessa bola aqui é que ela corta os efeitos de cura que o Otto tem, porque o Otto, como vocês sabem, tem lifesteal, mas com essas fantasminhas batendo, a gente está lascado. O Otto tankou e tomou dano de tudo, vai arrebentando os moleque, errou, acertou e morreu de novo. Foi ressuscitado para nada, menino Otto. Abre espaço para o Bixigo, que voltou com força total. Já vamos fazer bola carregada aqui pra arrebentar os adversários. O Bixigo tá nessa, velho, tá nessa. Explodindo. Ih! Foi colocar o Bixigo e a partida acabou, né? O Otto volta para a morte. O Bixigo e a Suneco são as únicas pessoas vivas do nosso time. Vamos torcer pra que dê tudo certo. 410 de XP, 2 bólares e uma fatia de pizza e uma barra de macacolate. O Otto aprendeu, inferno, audaz. O Isbolecel fica ainda maior e taca fogo nos oponentes. Então o cara tá com o nosso Kamehame Duque muito nervosíssimo, cara. É uma pena que ele não tem life. O Kiabo tem zero de life, menos 220. Ele tá devendo life depois de usar a cueca que vocês pediram pra colocar nele no vídeo passado. Parabéns para todos os envolvidos. Vamos lá agora. Já chega, eu vou virar hipster. Tá bom, tchau. Fica quieto. Chegamos ao nosso objetivo com o time mais estragado do planeta. Suneco e Bixigo. É um cachorrinho quente aqui em cima também, né? Quem achava que eles iam ser os últimos sobreviventes? Acho que ninguém, né? Primeiramente, vamos empurrar essa caixa aqui. Pra se tudo de errado acontecer, a gente tem um atalho pra poder voltar. Tem que pensar nessas coisas na vida, velho. A vida é um eterno perde e ganha. Vamos lá. Lá na frente, Brasil. Olha quem tá aí. E aí, quando vão divulgar os meus anúncios? Eu posso pagar o dobro. Mas tu é chata, vice. Eu não mando nada aqui. E vocês, vieram encher também? Fosse. Quero o quê aqui? Vamp desapareceu, então queremos fazer um anúncio no rádio. E tu me fala assim, é, na calmaria? Pois que pegue ar. Essa mensagem vai agora. Espera. Tem todo um planejamento por trás da programação do rádio. Não é pra chegar e ir mudando tudo a qualquer hora. E se te derrotarmos numa partida? Aí ganhamos o direito de transmitir uma mensagem pela rádio. Não, não tem time pra partida. Ah, parece justo. Mas eu não jogo. Deixa eu chamar as gurizada. Que isso? Meu queixo tá pronto, Jorge. Oxe, bem que queria uma partidinha retada, mas se fuzui aqui dentro. Vamos fazer isso lá fora. Eu dou uma mão. E se ganharmos, quero meus anúncios veiculados na hora. Nossa! A gente tá lascadíssimo, galera. Temos o Bixigo e a Suneco prontos para enfrentar esse time deles aí. Vem, 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 vem. Ah, meu Deus. Tomamos. Ah, meu Deus. Suneco, tanca as paradas aí que tá brabo. Tá brabo o negócio. Rebenta. Ai, tomamos a virada aqui, velho. Nossa, a Suneco tá tomando uma surra. Caraca, cara. O Bixigo sozinho não vai vencer. Aí, já grudou a menina. A Suneco agora tem poder de chiclete. Lembre-se disso. Pega aí. Pega lá. Ai, carniça. Deu ruim, galera. Deu ruim. Pelo menos essa mulher de azul aqui. Ih, rapaz. Temos um policial do nada assim, cara. Ah, meu Deus. Manda essa menina aqui, velho. Me destruindo. Eu tenho 13 de life. Boa. Boa. Outros policial. Tomamos, tomamos. Dessa aqui é brabo. Deu, boa, boa. Deu pra fugir. Se tiver suave, tá suave. Não toma dano, Bixigo. Oh, meu Deus do céu, Bixigo. Isso é a última esperança do time. Não! Bixigo gode demais. Será que ele vai conseguir, galera? Isso, a menina tá passando. Nossa, eu tinha embate nela como se não vai ser amanhã, filha. Isso. As bolas voltam aqui pra nossa equipe. Rouba, rouba, rouba. Isso, isso, Bixigo. Não deixa não, cara. Não deixa não. Olha lá. Vai lá. As bolas tão nervosíssimas. Vai pra cima deles. Defende aí. Quero ver. Quero ver. Bixigo vai destruir vocês todas, minha filha. Isso. Vai, Suneco. Caraca. Tô mudando o absurdo aqui, velho. Cuidado. Menina aleatória. Brava de... Isso, caraca. Bixigo sumiu das partidas aqui. Que que é isso, meu? Pega a bola. Pega a bola. Ai, tomei. Vamos tentar curar assim o nosso life, porque Bixigo... Hum, tomamos de novo. Precisa sobreviver, galera. Vai, 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 vai. Rebenta elas. A menina tá invadindo nossa quadra, cara. Que que é isso? Todo mundo torcendo pro Bixigo. Comenta, vai Bixigo aí, velho. Precisamos da força e da habilidade de todos vocês. E levantem as mãos pro alto. Assim como o Goku pede a Jinkidama. Olha o Bixigo. Olha o Bixigo destruindo todo mundo. O nosso esboleicel tá pronto, galera. Vamos ter que sobreviver ao esboleicel dela, que é brabo. Ai, foge, foge. Yes! Bixigo fugiu de novo de mais um esboleicel. Já se defendeu. Vamos atacar com o esboleicel agora. Que é a parede de cura do Bixigo, né? Tá curando ninguém a não ser ele mesmo. Vamos lá, ó. Poder da cura. Ele se mantém, se sustenta na partida. Entra na aguinha de cura dele. Vamos tomar mais um esboleicel pra gente ficar esperto. Ai, meu Deus. Foge, Bixigo. Caraca, velho. Será que ele vai dar conta solo? Os fãs estão passando mal nesse momento, gente. Tá aí na loucura. Isso, isso, isso. Vai. O problema é que ele é fraquinho, né? Ele vai arrancando de seis em seis em seis em seis. Vamos mais uma vez. Que que é isso? Nossa. Olha o esboleicel. Que que é isso? O esboleicel dessa mulher é brabo, hein? Nossa. Bixigo vai ter que se curar muito agora, galera. Vai, 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 vai. Rebenta ela. Rebenta ela. Rebenta mais uma vez. Isso, 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 isso. Ai, invadiu, invadiu, invadiu. 61 de life. Caraca, mais um esboleicel, cara. Tô com medo. Olha lá, veio lá pra cá. Ai, peguei no cantinho. Boa, boa, boa. Pega todas as bolas e vai com força. Isso, isso, isso. Boa. Vai lá, aquela bolada grudou. 50 de dano é sacanagem. Vai. Boa, Bixigo. Se cura, hein, amigo. Se cura, se cura, se cura. Tá se curando. Morreu a piratinha. Caraca. A do cabelo rosa tá com 5 de life. Vai, Bixigão. E tomamos um esboleicel aqui. Temos que fugir porque essa menina é braba. Nossa. Boa, Bixigo. Boa. Ai. Não. Meu irmão. O que que aconteceu? Uma derrota assim com sabor horrível. Vamos começar a batalha e vamos mais uma vez. Dessa vez o Suneco precisa representar melhor porque o Bixigo ficou na mão rapidinho, cara. Ó, ó. Inclusive, eu vou pegar o Bixigo como o primeiro elemento da nossa equipe. A Suneco fica aqui de prontidão. Caraca, essas meninas batem muito, cara. Vai lá. Isso, isso, isso. Aquela bolada maravilhosa ali. Hein? Muita calma nessa hora. Vamos lá. Bixigo lutou o que ele conseguiu lutar, cara. Vai lá. Bola carregada. Ai. E vamos desboleicel. Pelo menos é só o Bixigo que toma. Fica no cantinho que eu acho que dá pra defender. Isso, a manha dela é se esconder no cantinho pra pegar o esboleicel dela assim. Suave. Vai, 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 vai. Ai, tomamos. Tomamos um crítico de 50 ali que doeu na alma. Vai, filho. Levanta. Tomamos mais um esboleicel, hein, cara. Essa batalha vai ser intensa porque é 3 contra 2 o tempo todo. Nossa, tomamos todos os danos, Bixigo. Ai não, cara. Ai não, Bixigo. Pera, precisamos que você se levante. Pegue as bolas. E ative o seu esboleicel quanto antes pra curar o time, cara. Joga a bolada nelas. Ai, meu Deus. Se esconde, se esconde de novo, Bixigo. A galera vai ao delírio. Você, logo você, cara. Show, hein. Isso, isso. Vai pegando, vai pegando. Vai se curando. Boa, bolinha ali no ar. Nossa, cara. Eles não param de dar esboleicel, velho. Não, não. Oh, peguei. Se cura, Bixigo. Ai, meu Deus. Pega essa bola, pega essa bola. Ai, não peguei. Isso. É hora do especial. O esboleicel do Bixigo para curá-lo e dar uma sustentabilidade maior para o nosso time na batalha. Vai lá, Bixigo. Bola carregada. Isso, isso. Dano extra. Olha o Bixigo subindo. Ai, tomamos 50 de dano, cara. Passa a bola aqui. Passa a bola aqui. Passa a bola aqui. Isso. Recupera. Nossa, mais um esboleicel. Essa batalha está demorando anos, hein, velho. O Bixigo é fraquinho. Aí, deu para fugir. Então, ele vai indo, né. Ele vai tentando se manter, se recuperar. A Suneco é forte. Nossa, mais um, cara. Bravo, hein. Bravo. Esconde aqui. No cantinho, você foge do esboleicel dela. Show. Show. Pega as bolinhas. Isso, isso. Mais dano. Joga por cima. Joga por baixo. A Suneco está com... Isso, policial. Toca para ela. Vai lá, Suneco. Rebenta eles. Isso, uma tacada só. Pegou. Não! Mais uma. Aí, pegou a moleque lá atrás. Tem mais uma? Tem uma terceira. Isso, pegou ela. Uma, as duas. Boa. A piratinha foi para a vala. Vamos, Bixigo. Vamos. Ai, tomei. Se defende, Bixigo. Toca a bola para o Bixigo. Vai não. Vai, Bixigo. Aí, filho. Nossa, 44 de dano, cara. Toca a bola para o Bixigo. Vamos lá. Calma. Calma que essa batalha é insana. O Bixigo vai se curando. A menina de cabelo azul está com 5 de life, velho. Isso. Chutou na cara dela. Maravilha, galera. Vamos, Bixigo. Torce muito. Não morra, Bixigo. Ai, esbolei o céu, cara. Pelo menos tem duas bolas na nossa quadra quando a gente conseguir fugir do esbolei o céu. Isso. Ai, bateu nas bolas, cara. Não, Bixigo vai para a morte. Ah, filho. Agora é Suneco versus a menina do cabelo loiro. Azul. Rosa. Meu Deus do céu. Eu estou muito doido. Vamos, Sunequinha. Caraca, caraca, velho. Vamos perder de novo, cara. Mas que carniça, hein? Nossa. Aê. Tive que jogar a bola por trás. Ah, ela está com o zinco de life. Se esconde dos bolas de céu dela. Pega a bola. Pega a bola. E vai. Isso. Uh. Show. Caraca. Uma vitória com V maiúsculo, time. Foi uma luta insana onde Suneco honrou o time. O Kiaba aprendeu grande generosidade. Ele agora doa mais HP para a galera, que é a habilidade de foco dele. Então, basicamente, é isso mesmo. E a Suneco, a única sobrevivente com 25 de life do nosso time. Uma salva de palmas aí. Todo mundo comentando. Vai, Suneco. Meus anúncios. Eu queria tanto ouvi-los nas ondas de rádio. Vai ficar querendo. Mas pensando bem, superioridade física e tática não tem qualquer coisa a ver com a programação da estação. Essa vitória não muda nada. Sem mudar as regras agora, malandro. Ganhamos o direito de mandar uma mensagem. É, o Boris está tentando esconder, mas ele está preocupadão com a irmã dele. A verdadeira chave para o sucesso é a real compreensão entre todas as coisas vivas. Eu não entendi nada, mas está tudo bem. Tenta usar seu papinho barato para sair dessa e eu chuto o seu precioso queixo tão forte que vai parecer uma verruga. Eita. Eu reconheço que teus poderes de argumentação são bem persuasivos. O cara não malha o queixo para tomar o queixo chutado assim um dia para a noite, né, gente? Muito bem. Pode mandar a mensagem deles, Squid. Arreba! E a gente tomou uma pizza a troco de nada. Escuta aí, seus cabra. Estamos interrompendo as modas de viola de sempre para passar uma mensagem importante. Vis? A vamp sumiu. Se alguém envia a menina pela escola, é para informar o... Quem a vir fala com o Otto. E corre que o homem tem pressa. Gostei, gostei. Perfeito. Valeu. Ó, já chegou a mensagem. Nossa, já? Os milagres da telecomunicação. Eu sei onde a vamp está. Quem é o moleque que está mandando essa mensagem? Ninguém sabe, hein? Ela vai participar da reunião de hoje da Sociedade Secreta da Bola Quadrada. Ifo é tudo que pofo dizer. Caraca, mulher, ela é bola quadradense, né? Possível. E aí, onde ela está, Niki? Em algum tipo de reunião secreta da Bola Quadrada ou sei lá o quê. Uh, eu não faço ideia do que é isso. Opa, calma aí, mano. Eu sei tudo dos bola quadráticos. Costumava fazer uns trampos para eles. Eles curtem uns rituais esquisitos, pseudociência e outras coisas. A maior pira deles é provar de uma vez por todas que todas as bolas são quadradas. Bola quadráticos na nossa escola? Olha a audácia. Parecem uns bobalhões. Estão ignorando a terceira dimensão inteira, né? Então, Kiabo, onde vamos achar esses caras? Acho que eles andam se encontrando no porão da biblioteca. Quantas revelações. Ok. Tá, vamos lá encher a paciência da bibliotecária. Bora descer essa montanha maluca. Pelo menos eu estou de jaqueta. Tá vendo? Kiabo, o cara mais inteligente desse time. Parabéns, pessoas da rádio. Ótimo trabalho aqui. Estão vendo se a gente vai deixar para trás alguma coisa? Provavelmente sim, mas vamos embora. Cuidado, cuidado, cuidado. Para lá agora. Será que a gente consegue uma baita de uma descida aqui? Vamos ver. Uou! Opa. Eu não tenho bola. Ah, que carniça, hein? Não dá para subir aqui de volta. Perdemos aquele tesouro ali, mas demos um salto blaster aqui que a gente caiu cá embaixo. Já fizemos a fuga sem medo de ser feliz com apenas um membro do time vivo, mas respirando por aparelhos. Mas tá bom, vamos na nossa enfermaria para a gente poder se curar e ver aonde que sociedade dos bola quadráticos vão se encontrar. Porque a gente precisa acabar com essa palha assada, esse kibe surdo. Que coisa horrorosa, ok? Vamos primeiramente aqui, né? No local onde precisamos e depois biblioteca neles. Até porque parece que tem uma luta para a gente lutar logo ali embaixo. Bem-vindos à enfermaria. Tomem esse remédio, estarão bons num instantinho. Ah, moleque, maravilha. O time tá se sentindo novo em folha, agora tá todo mundo vivo, suave. Temos o time titular, o time reserva e o Kiabo com um de life. Aí, ó. Otto, Mina, o Shoi, o Suneco, o Bixigo e o Kiabo. Bixigo que honrou o time nessa última empreitada do Monte B-B-B-B-B-B-Bolude. Aí, ó. Ih, rapaz. Ei, cobaia número 7. Preciso de dados sobre você e seu time. Se preparem para a ciência. Não. Vamos lá. Prepara, galera. Prepare-se. Opa. Olha essa bolinha, que coisa nervosa. Ó, que isso? Quem chicletou todo mundo? É a menina da bola... Da bola surpresa lá, ó. Ai, ai, ai. Ela tá ali. Ela voltou da detenção já, cara. Ficou pouquíssimo tempo lá, hein, filho? Ai, carnice. Joga a bola aí, joga. Aí. Finalmente peguei. O cara tá brabo, velho. Desboleição. Nossa. Morri. Caraca. Trinta anos de desboleição, hein. Tentei fugir e defender tudo, mas não rolou. Já morreu de novo, ó. Alguém tem o poder do chiclete ali que tá nervoso, hein. Alguém morreu ali. Boa. O computador que fica dando life pros outros foi pra vala. Vai, Shoei. Shoei também que revela seu potencial. Monster. Nossa. Tomou todas as boladas. Essa bola pequenininha. A outra aqui. Ai. É muito pra minha cabeça, cara. É muito... É muito ritmo de bola. Ih, rapaz. Esboleição. Esboleição do Shoei também pode acontecer. Nossa. Ai, 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 ai. Tomei. Não. Achei que eu ia conseguir sobreviver, velho. Mina. Seu cabelo é da hora e o seu especial também. Prepare-se. Boa. Já morreu a menina psicopata. E agora essa outra aqui com 196 de life. Meu irmão. Ó. Olha essas bolinhas giratórias. Perseguidora. Isso. Chuta na cara dela. Boa. 54 de dano. E agora sim, velho. Agora vai. Isso. Isso. Perfeição define. Agora tome meus boleição com um ataque espetaculhindo. Aí, ó. Tá, tchau. Bum, bum, bum. Chica, bum, babum. Mais um. Três, dois, um. Ih. Yes. Boa. Boa. Ah, lá, 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 lá. Até chorou. Chorou. Perdeu. 1.300 pontos de XP. A Suneco aprendeu homerun no esboleição ficar maior. Boa. Aí sim, Suneco, no esboleição dela, é brabíssimo. Dá uma tacada de bola ali. O negócio vira um beisebol escabroso. Esses dados devem dar por agora. Fomos poucos surrados. Vamos ter que voltar lá na enfermaria mais uma vez, né? Afinal de contas, aqui é nosso lar. Ah, meu Deus do céu. Bem-vindos à enfermaria. Yes. Muito bom. O time tá novo em folha. E a gente pode agora ficar um pouco mais tranquilos, né? Suaves. Suavão. E voltar pra biblioteca porque tá falando pra ir depressa. Depressa para a biblioteca. Cadê? Vamos lá. Au. Vamos pra cá. A biblioteca, a gente já foi lá no andar de baixo, né? Na hora que a gente tava tentando descobrir sobre a pseudociência. Então é um bom lugar para as pessoas se reunirem mesmo. Aê. A bibliotecária. Por favor, me diz que vocês vieram tirar um livro dessa vez. Coitada. O que a tia da cantina, a gente toma dela, a gente atrapalha a bibliotecária, né? Bem que você queria, hein? Eu quero saber onde posso encontrar a reunião, tá ligada? A galera, os seguidores do quadrado. Tá morando a minha? Pode parar aí, homenzinho. Essa aí não é uma sociedade secreta qualquer não, tá ouvindo? Só parada séria, moleque. Nada daquele blá-blá-blá de bebê-bola que empurra. Tá me entendendo? Aposto que eles nem têm uma música tema. Se estiverem dispostos a se converterem, é só ir pra sala que fica lá embaixo. Acho que outra sessão tá pra começar. Que isso, cara? A tia da biblioteca é... É membra dessa sociedade secreta da bola quadrada? Que plot twist é esse, irmão? Como deixou esses bolas quadráticos organizarem esses eventos? Nada científicos aqui. Eles dividem os cupcakes comigo. Vocês dividem algum cupcake comigo? Foi o que eu pensei. Hum. Subornaram ela. A retórica dela é perfeita. Bom, vamos lá pra baixo. Na surdina. Muito bom. Vamos lá, meu povo. Infiltrar na reunião dos bolas quadráticos. Posso que deve ter o Kiko do Chaves ali como grande líder. Opa! Tem uma galera aqui. Rápido! Escondam-se atrás daquela pilha de livros. Ah, ela tá ali, ó. Ah, 70 alunos. Ninguém tá vendo os aleatórios. O Chester é bola quadrático? Bola quadráticos. Regogizai. Declaram a 12ª reunião da sociedade secreta da bola quadrada oficialmente aberta. Caraca, o molequinho do X9 que mandou mensagem pra gente tá ali também, véi. Meu Deus. Entoemos. Só os maiores elementos da escola aqui nos bola quadrada, hein? E o Nino tá ali também. Abaixa o raio. Abaixa o raio. Abaixa o raio. Tá falando o raio da circunferência. Hoje discutiremos mais uma vez os segredos que se recusam a nos ensinar nessa vergonhosa instituição bola redôntica. Caraca, a Luna é a líder da parada, véi. A mulher é mó fake newsera. Nossa, ela é toda estragada, véi. Que personagem, hein? Vamos dar as boas-vindas a Vamp e Nino, que finalmente decidiram se converter. E mais, hoje teremos até mesmo a companhia do ídolo cúbico em pessoa, o Cubo. Caraca, os caras veneram o Cubo. Que nossa cabeça esteja como a dele. Obrigado, obrigado. Finalmente, o lugar que me trata da forma que mereço. Só espero que a Noemi não fique sabendo disso. Mina, o Shoi tá com medo. Fica não, eu te protejo. Quem fez esse barulho grotesco? Chefe, temos intrusos aqui. Meu Deus, gente. Oi. Eu acabei de bater minha cabeça numa quina e eu vi a verdade, pessoal. A quina acerta apenas aqueles que a opõem. Eles são bolas redônticos. O ídolo cúbico fala a verdade. Junte-se a ele e detenham esses intrusos, irmãos e irmãs. É o quê? Digo, claro. Hora de exibir os meus poderes divinos. Meu Deus. Meu Deus, gente. Ajuda aí. A gente tá numa batalha entre bolas. Nossa, as bolas são quadradas. Meu! Que plot twist é esse? As bolas de queimada são tudo quadradas. Não pode ser. Minecraft é você. Toma dano todo mundo aí. Enquanto eu não tomar dano, eu tô batendo nervosamente em todos vocês, ok? Essa bola aqui. O que é isso? As bolas invisíveis. Nossa, o cubo tá ali. Sabia que tinha alguém com bola invisível. Mas explica essa. A bola quadrada fica redonda quando a gente joga ela. Os bolas redônticos estão na frente. Dessa batalha milenar. Ai, ai. Aí, peguei. Hein? Moleque verde foi pra vala também, gente. Vamos lá. Agora é só esse cara ali e o cubo com 200 e cacetada de... Hum. Tem que tancar. Isso chuta na cara deles. O moleque roxo tá apanhando aqui também, velho. Vamos tomar o especial do cubo. Ai, meu Deus. Tomei tudo, hein? Nossa, ainda tomamos um raduque do maluco ali invertido. Shoi! É com você! O esbolei céu, o grande golpe do dragão, o furacão maldito do Shoi. Ó. Errei todas as bolas. O furacão tá morrendo ali, velho. Devolve essa bola aqui. Aí, o moleque roxo morreu. Não, tá vivo ainda. Dá essa bola aí. Olha. Peguei. Mina. É o seu momento. Brilhe. Vai, mina. Aí, brilhe. Show de bola. Pega os dois. Isso, pegou os dois. É, o cubo já era. Esbolei céu, não vai continuar? Ah, que vacilo, cara. Ó o cara tocando a bola pro cara aqui atrás. Mas pegamos todas. Já era o maluco roxo. Show, galera. Todos estão tristes, porque não só a ideologia da bola quadrada fracassou, como perderam na queimada e tomaram um monte de bolada. 900 pontos de experiência, 31 dinheiros. O máximo que a gente já conseguiu de uma vez só, hein? Eles derrotaram o ídolo cúbico. Isso é um mau presságio? Vocês são engraçados demais. Ó, tu cai fora. Está mais uma vez ficando entre mim e os meus poderes. O maluco tá apelando pra pseudociência pra ganhar poder, velho. Você não deveria apelar pra métodos tão não científicos. Eles podem te machucar. Que seja, bichigo. Eu nem tava falando com você. E quem convidou essa galera pra reunião, afinal? Era pra ser uma reunião secreta. Ah, o maluquinho que nem participou ali, olhando como se não tivesse nada, velho. Ops. Nós só viemos aqui procurar a Vamp. Não estamos nem aí pra sua maluquice de bola, quadratismo e poderes. Eu exijo resultados e os exijo agora mesmo. Aí você recorre a isso aqui? Opa, opa. Meus seguidores são inteligentes. Ah, meu filho. Só não. Só todo mano de burro. A derrota do ídolo cúbico dita a danação de todos nós. Algo terrível acontecerá. Oh! Achei vocês. Quem tá pronto pra sorrir? Ah, a cabeça dele é... É a besta da cabeça redonda. Caraca, é o moleque fantasma. O arauto do bolismo chegou. Olha aí, vocês deixaram ele agitado. Agora como vão me ajudar a despertar meus poderes? Não é culpa minha. Você é quem tá se metendo com conhecimentos proibidos e ocultos. Acionando o modo de ataque. Que isso? Vamos enfrentar essa bola, cara. Eu nem sou bola quadrático. Vou enfrentar o cara da bola redonda. Meu Deus, o cara tem 209 de life. Level 42. Vamos lá, eu tenho 50 ainda. Troca, 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 troca. Isso, isso. Ai, meu Deus. Saudades de quando eu travava a galera por mais tempo. Olha essa bola aí. Isso. Isso, pega as bolas tudo. Isso. Isso. Achei que ia ser mais difícil a partida, mas o Zé Bolinha foi pra vala. Show de bola, galera. Mais 700 pontos de XP aí pra gente. Dois contas de dinheiro. Tá bom. Ah, a cara da cabeça redonda caiu fora? Uai, ele era um computador? A cara dele era uma máscara? Pera, ele é um queimabor? Tô confusa. A cabeça dele é redonda ou quadrada? Talvez eu deva elucidar a questão. Esse é um queimabor especial cujo projeto foi inspirado em um velho arquivo que eu encontrei no sistema de armazenamento da escola. Pelo que eu vi, é um animatrônico que serviria como mascote da escola. Você construiu esse troço e deixou ele solto por aí? Meu cérebro privilegiado está ocupado com centenas de cálculos a todo minuto. Eu esqueci dele, tá legal? Se, se, circuitos tostados, recalibrando, restaurando configurações de fábrica. Meu horóscopo prevê o isso. É um robô zumbi. Fujam, fujam por suas vidas. Ó, os aleatórios foram primeiros a fugir, ó. Não, meus seguidores, voltem, me adorem. Chester, Tani, mexam-se. Me ajudem a recuperar os meus seguidores. Esse cara está começando a ser uma tarefa pesada demais, até mesmo para o meu intelecto prodigioso. E eu achando que foi... Eu estava ficando fempafiênfia. O cara corre igual o Naruto, velho. Configurações de fábrica estabelecidas, nível de poder atual, dois ônibus. Meu propósito será cumprido. Entreter estudantes. Sorria, sorria, sorria. Muito bem, a situação foi de meio chata para perigosa e assustadora. Nino, temos que deter esse robô. Nos ajuda? Sinto muito, Otto. Essa pode ser a chance de ver o seu time derrotado. De provar que seu time pode perder. Então se prepara. Caraca, o Nino não presta nem a pau, hein, velho. Nossa, que moleque estragado, velho. Olha lá. Aê. 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 Era o que eu queria fazer. Agora vamos tentar jogar a bola de fogo no... Ah, errei. Ah, estamos vivos ainda. Quero jogar a bola de fogo nesse monitor aqui. O máximo que der para ele perder muito life. Tomamos, tomamos. O Otto foi para a vala. Isso era inevitável quase, né? Ah, vai salvar para a mina. Eu não quero matar o Nino. Eu quero matar o maluco do monitor. Mas o Nino foi. Ah, o maluco do monitor está com quanto? 382. Vamos ver. Ah, ele está caindo aqui. Ai, droguinha. Vai. Aí, eu posso usar meus bolensel, mas eu preciso de bolas. Isso. Vou rebater umas 10 bolas aqui já. E acertar todas nele. Porque ela não pega a bola. Ela rebate. Toca a bola, time. Vai batendo nele. Vai batendo. Isso. Vai, 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 show. Isso. Isso. Bateu e tomou. Bolinha aqui. Vamos ver. Eu vou usar com uma bola mesmo. Aí, está voltando. Uh, 70 de dano. Se eu tivesse mais uma bola. Nossa, aqui. Aí. Três bolas. Agora vai. Agora vai. Agora vai. O moleque está morrendo. Está ficando mais apelão. Está mais apelão. Está mais apelão. Calma. Está muito mais rápido, cara. Caramba. Temos quatro bolas. Vai. Vai. Yes. Uh. Uma vitória maravilhosa, time. 2 mil de XP. O time inteiro. A mina prendeu o circuito fechado. Depois do boleicel, os aliados ganham o efeito elétrico por um tempo. Maravilha. Ganham até coxinha, pão de queijo. Tem tudo aqui. Até relógio, craque. Suneco aprendeu. Toma essa. A barra aumenta depois do contra-ataque bem sucedido. Aprendeu o do armesco carregado também. Show de bola. Uma vitória com V maiúsculo, time. Conseguimos vencer. Isso foi mesmo o poder de dois ônibus? Acionando energia reserva a nível de poder quatro ônibus. Ah, mentira. Renovações serão feitas em suas caras. Como se para esse negócio? Esperem. Talvez não precise ser derrotado. Mascote. O Shoei andou pensando no que aconteceu você. Sim, sim. Quem é Shoei? O Shoei é o Shoei. É o quê? Tanto faz. Continue antes que eu os aniquile. Valeu. Você passou muito tempo sozinho. Andando por aí, sem amigos, comendo do lixo. Sendo tratado como dispensável. Achando que precisa agradar por todos gostarem. É só uma coisa que pode tirar desse lugar escuro. Desses sentimentos ruins. Isso é amor. Amor pode salvar todos. Como o amor que Otto mostrou ao Shoei. Ao deixar o Shoei fazer parte do time. Não apenas como mascote. Shoei. Essa foi a coisa mais brega que eu já ouvi desde a invenção da calça que vira shorts. É, isso era bizarro mesmo. Você tirava um negocinho assim e aí virava short. Tipo, caramba, cara. Que viagem foi essa? Vergonha ali entrando em parafuso. Felicidade que se dane. Eu vou me desligar. E morreu. Aperta em F para o robô. Não creio. Estão tentando destruir a biblioteca? É isso? Meu projeto de mascote. O que ele está fazendo aqui? Vocês têm um minuto muito a explicar. Vamp, não era para você estar em casa essa hora? Boris não gosta quando você some o dia todo. Ah, talvez? Eu vim ver aqueles bola quadráticos. Eles sempre ficam enchendo o mano para saber o segredo da força dele. Eu achei que se viesse aqui e pedisse ajuda eu poderia fazer o mano voltar ao que era. Naquele tempo que ele não era tão malvadão. Ah, sim. Eu lembro disso. Afinal, ele era meu colega como monitor. Mas vocês ainda estão encrencados. Para o escritório do diretor, todos. Agora mesmo. Ai, sim, senhora. Diretor. Andando. Foi uma ordem. Bom, deixa eu curar primeiro. Meu time está muito estragado, tia. Basicamente, a gente tem que falar com o diretor no escritório dele. Será que estamos todos estragados? Será que o mundo vai ser bom conosco? Será que vamos conseguir viver para ver o amanhã? Será que vamos ser expulsos da escola? A gente vai ver isso na próxima gameplay. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Grande abraço. Valeu. E tchau.